Fé, fé, rapaziadinha, aquele jeitão, entendeu? Tropa, base o vídeo aí pro meu canal, vou tá trazendo aqui pra vocês, já mostrando o dia-a-dia da rapaziada. Hoje vai ter o tão esperado, o primeiro churrasco da casa. Não, vai tá fazendo o primeiro churrasco lá na área lá, pegou a visão. Como? A tropa tá ali no sofá ali, tá o Rony, 0,5, o Beriton. Tô me esperando chegar ao Paquito, menobão, esse igual que fui lá fora comprar a visão do churrasco, pegou a visão, a tropa tá ali descansando. Por causa que como? Nós já gravamos um vídeo hoje pro canal de Rony, gravamos um vídeo pro canal de Rony hoje. E vamos gravar nada. Toma, agora eu vou gravar pro meu canal, menobão vai gravar pro canal dele, 06 vai gravar pro canal dele. E é isso, filho, vários vídeos que não vai gravar hoje, tropa. Rajada, filho, vai ser vários conteúdos. Vou tá mostrando pra vocês aí os cria aqui, ó. Mas como você vê que eu não tô mentindo, os cria tá aqui descansando aqui que já gravamos um vídeo, tá? Visão, tropa. Fala, chefe. Aquele pico. Aquele pico, só descansando. Oi, 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 valeu, meus paixos, essa dispação aí cabulosa. E aí, botar minha bolsa aqui pra mim, né? Ô, homem, como é que tá? Estiloso. Olha a satisfação aí cabulosa aí pra quem não conhece aí. Ah, mostra o vídeo como é que tá. O que é do pai? Trajado, filho. Tá ligado, não? Eterno, nossos coração pit. Trajado, papo reto. Tamo aí, né? Gravando um videozinho aqui pro meu segundo canal também. Com a hashtag macia, né? E vamos gravar também pro canal principal, primeiro churrasco da casa, né? Pô, primeiro, filho. Mais esperado, mais esperado. Mais esperado. Vocês vão acompanhar a gravação, vai ter pagode. Pera aí, que é um quebrando ao vivo, cantando ao vivo e dançando. Opa, correto, tropinha. Deixa o like aí no canal de cachalho, se inscreve aí, que o Menor vai um dia vai se tornar cabuloso igual eu. Ai, tropinha, acho que a tropa chegou aí. A rapaziada já chegou aí. Calma aí, eu vou abrir. Ai, espinha chegou aí, ó, com as cards. Visão, visão. Aqueles piques. Churrascada hoje aí, ó. Belo abão. Aqui tá aí o monstro. Fala. Aqueles piques, filho. Ele vai rolar churrascada. Sem medo. Ai, calica. Ai, calica. Vai rolar o churrasco. Vou me acabar na linguiça. O amor faz a gente sorrir e chorar. A ver se é o melhor remédio pra dor. Quem não se segura cai da corona do amor. Do amor. O amor faz a gente sorrir e chorar. A ver se é o melhor remédio pra dor. Eu ainda te amo. Que pena que acabou. Que pena que acabou. Volta pra mim, princesa. Volta, amor. Yeah. Deu até aquela sumada, pai. Pai, agora tu vem, né? Até pegar a toalhinha que tu sabe como é que eu sou, né? Porra. A tua som mostra, cara? Tá vendo? Quer ver, pai? Quer ver? Aí, tropa. Aqueles piques. Você pode ver nesse take aí que eu gravei. Pelo avisão. Tá tendo vídeo também aí, ó. O canal do Rony. Outro vídeo já, filho. Hoje vai ter vários conteúdos. Vários vídeos, tropa. Nós vai estar aqui, ó. Fazendo churrasco, pá. Nós vai se divertir. Nós vai fazer um bagulho aqui só nós mesmo. Mas nós vai estar aí gravando aí pra você. Pelo avisão. É isso. A tropa lá atrás. Visão, pai. E zero B. Visão, tropa. Aqueles piques. Aquele pique aí só. A câmera que filme. É. É isso. E agora é o vez do zero me atuar agora. Tá ligado, não? Fazer agora a parte aqui dele. Pelo avisão. Os crias estão ali, ó. Ciborgue. Rony também. Zero me, né? Que ele vai estar atuando agora. Parte dele. Quero ver se ele vai representar a minha. Se a atuação dele vai estar boa. Pelo avisão, tropa. Pelo avisão, tropa. Só gravar essa cena agora. Tá a cara que vai sair como? Braba. Pega o visual. Correto. Fazer naquele vídeozinho de churrasco. Botei esse bagulho de política. Pelo amor de Deus. Tô mais bom lá, né? Tinho quase. Ok, esses que aí. Agora a gente não pode falar nada sobre mim. Falando que o levo soltando, tá? Tô levando o que que vem. Pô. O saldinho aqui da rosa aqui, maneirinho. Entendeu, tropa? Carnezinha. Ih. O pai dela não fala no livro. Tá gravando no Instagram. Entendeu, tropa? A primeira deu ruim, tropa. Entendi nada. A primeira deu ruim, a primeira. Aquele erro, né? Que é normal. Malucos, grande filho, irmão falou agora. Malucos. Ô. Trazendo uns que dizem aqui, maneirinho. Papai ia comer lá, ó. Suavão aqui. Tãozinho da rosa. Mec. Táscara aqui também. Maravilhoso. Nossa, ele é saco. Não tá sentindo falando que é pico. O faixa representou, fala. Vai entender, ô. Vitória. Vitória. Aquele pico, deixa o like aí. Quem não deixar o like aí, entendeu, mano? Não vou entender. O dedo cai. Quem não deixar o like do vídeo vai cair nos golpes do vereador, fé. Não, mano. Calma, calma. Tem que ir aqui. A cena do Rony. O Rony, o Rony, o Rony. A memória não. O pai comprou memória no iCloud. Não, suave, suave. Já gravei, pô. Já gravei vídeo para o segundo canal. Vai lá. Vai representar aqui, mano? Vai representar na cena agora? Não, ainda. A cabelo sempre representa. Não é a Raúma. Tudo de primeira. Não esquece. Vai, vai, vai. Movimentações, se borra aqui. Manda os caras falar abaixo aí, cara. Fala abaixo aí, tropinho. Vai, vai, vai. Calica. Calica. Vem, meu amor. Chegou teu momento. Pesada que vocês nem vão pegar. Vem. Vem. Ah, calica. Vambora, amorzão. Ai, pega essa daqui, trai. Você é neurose. Não querendo falar não, mas pega. Essa aqui. De fazer churrasco não tem. O Rolizinho ali, o Rolizinho. Pega nunca. Brabão. Essa é braba, filha. Ai, tropa. Aqui. Meu Deus do céu. Tropa. Olha a merda. Tá fazendo uma merda. Caraca, a menor bola tá fazendo lascar. Olha. Tropa. Olha essa carne aqui. Só gordura. A primeira, pô. Agora, olha agora. Mostra a segunda. Agora, mostra a segunda. Meu Deus do céu. Tá fazendo muita merda. Mano, ele tá fazendo muita merda. Tá ligado a braça, mano. Pô. Vai cortando, vai colocando. Cadê? Não, mano. É pra me pegar, mano. Minha postura de bandido. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Voltando, homem. Homem. Tá cortando as carnes. Quero ver se vai dar bala. Daqui a pouco eu vou gravar aqui. Quando eu tiver na... Já... Na aliaçana ali, vou gravar aqui pra vocês. Vai fazer um crispio. Aquele pique, filha. Agora, a Somália tá ali fazendo a cena dele ali. Pegou a visão. Um monstro. Também que piou aí pra gravar aí com a tropa. Pegou a visão. Fala, Somália. Aquele pique. Oi, oi, oi. Tá rolando. Tá tendo, filha. A gravação. Aí, ó. Só agora mesmo? É isso, filha. Gravação não para. O fogo não para. O filho vai continuar e gravar até bem mais tarde. Pelo avisar o... Calma, Carlin. Calma. Ai, Carlinhinha. Pra bom de pegar aqui, Carlinhinha. P.H. não, P.H. não. Pega nunca. Sai dois mil e noventa. Tá por reto. É. E outra? Pega essas carnes, mano. Esse vídeo vai sair em breve, hein. Muito macia. Deixa aí no primeiro link aí da descrição, esse vídeo aí. É isso. Fê, rapaziada. Aquele pique, entendeu? Já como acabamos, mais um vídeo aí que gravamos hoje. Com esse é o terceiro vídeo, por causa que eu já gravei esse aqui. Gravei um pro canal de Rony. Gravamos outro pro canal de Rony agora. Estamos gravando também por 06. E ainda vamos gravar mais um, troca. Pega a visão. Hoje, como eu falei pra vocês, esquece, filha. Vários vídeos que nós vamos deixar prontos aí pra vocês. Pega a visão. Então, finalizamos esse vídeo. Vamos pro outro. Vou gravar um steakzinho. E vou finalizar esse aqui. E aquele steak, tropa.